Bom gente, não gravamos The Mystery e quando a partida começar eu volto, tá? Oi Inocente Ai, ai Não, não, ninguém me mata Ai meu Deus, pega a minha aqui, corre Ninguém me mata Ai, ai Ai, ela veio Não Configuração Ah, já tá com a música alta Meu Deus Não, não Meu Deus Não Eu vou, não, não vou Tu Não, volta Vai você menina, vai Vai menininha, vai Tô e morri Ganhamos O problema primeiro, vamos pra próxima Oi Inocente Olha o cenário que eu spawno Meu amigo Pula Dois Uh Uh Não Ai Corre Ai, isso aqui Morre Anda Mano É É um galo Não 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 Menina, mata ele Menina Mata o galo Menina Não Vamos Corre Estou sem sorte Acabou? Estou sem sorte Neste jogo Morri Morri uma vez Vai, vai, vai Minha Vitória Mata o cara Vai, vai Vai, ganinha Mata o cara Por favor Vocês vão ficar andando Ciclo Não vai acabar nunca Matou Eita Tiros Eita Vai, vai Ai Não tirou Não tirou Ok Ok Lá Não tirou Mata ele Vai Vai Ai Vai, mata Ganhou Ok, vamos pra próxima partida Ok, vamos ver Irancente De novo o jogo Espanou a menina do meu lado Meus amigos Vamos correr pra cá, pra cá, pra cá Ninguém morreu Essa menina aqui Ela vai me matar Sai Quem é esse Mano Mano, eu tô sendo cercado aqui Socorro É Tá Minha Esse cara tá com a faca Não 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 consigo sair Morri Não morri Ai Susto Bom, ganhei Vamos pra quarta partida É a quarta É a quarta É a quarta Pula Estamos na quarta partida Senhoras e senhores Não 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 Ai 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 O cara tá Não Essa menina Tá uma menina morta aqui É a quarta É a quarta É a quarta É a quarta Não É o seu mordeiro Corre Não está rodando Tiroteio O cara vai vir atrás da menina Matou 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 Oxe Ela tá aqui Oxe O que é que tá acontecendo? É a quinta? Não Não É a quarta É a quarta Essa é a quarta Oxe Não Não Quem é o xerife? O que é o xerife? O que é o xerife? Ih Emoções Sente-se Comprei Reivindicar Inventário Emoções Sentado Cliquei no sentar Emoções Sentar Ih Eu posso sentar Oxe Não tinha morrido? É esse aí É esse aí O que? Acabou o tempo Nossa Acabou o tempo aqui Vamos voltar A próxima aqui Quinta partida Pera que tem que me calmar Ai que do susto Isso aqui Não se sente Ah não Manda para o tubo Corre Esse aqui Teleporta Esse verde Fio Vem 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 Tem um Mostralito Eu Oi Passou Alguém Não Já vou aqui pulando Não! 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 Oi? Não, não, não! Não, não! Cadê o xerife? É essa menina! Minha, não é para dançar não! Para você matar o assassino! Vai, menina! Mata o cara! Vai, menina! A menina que foi assassinada Agora... Mas que eu vou pra virar! O marão tá vindo! Menina! Tá vindo pro colado! Tô largado da não! Não! Ih, o menino tá lá! Vai, vai! Vai, menina! O que tá acontecendo? Vai! 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 Nossa! Não! Ela vai morrer! Ela vai morrer! Ela vai morrer! Vai morrer! Ei! Ei! Não! Não! Mata ela! Ganhou! Ok! Vamos para a sexta partida! Sexta partida! Xerife! te lascou, eu sou xerife, eu tenho que ver um murder, eu vou morrer de novo. Não, não, sai. Morri. Não. Eu tô aqui, voltei pra minha área. Que que eu tô fazendo? Passou alguém ali? Ou foi o seu negócio da bola? Não. É você. O negócio tirou sozinho. Não fiz nada. Nina. Vocês não sabem quem é. É tu. Menino. É você. É tu. Será que é tu? Menina. Corre. Não. 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 A gente tem que andar e parar. Tu espera... Que vai vir. Es... Espera... É você! Oi, 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 oi... Não! Quase atirei no errado! Não se preocupe, eu estou com a arma. Cadê o cara? O que é isso? O que é isso, morra? Não! Quem que pegou a minha arma? Não é essa? Também não é essa? Quem pegou a minha arma? A menininha vermelha. Que isso? É o carinha de verde, menininha. Menininha que pegou a minha arma. Ele está ali, ele está ali! Ele está ali, mata! Não! Atira! Que? Acabou? Acabou o tempo. Ah, mas acabou o tempo. Nossa, gente, foi quase. Vamos para a sétima. Ah, de novo esse mapa! Opa! Lascou total. Lascou. Ativei. Volta. Ative e volta, ative e volta. Não vou entrar lá fora nem com a macacatuça. Socorro! Acabou? Não! Ai! Que susto! Minha vaca! Sai! Vou sair daqui. Vou voltar. O meu... O meu Deus está ali? Ele está aqui! É esse! Corre! 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 Achei! Ele está vindo? Mano. Mano, é esse! É esse! Que susto! Mano. Que... Menina. Ai... É o carinha lá fora! Passei pra um lugar perigoso. Passei por um lugar... Passei por um lugar... Muito perigoso. Passei por um lugar... Meu Deus, eu tô sentado no ar. Vai, gente, por favor, me ajuda. Vai, gente. Ganhão. Yay! Vamos para a última. Vamos para a última. Última partida começando. Inocente. Nossa, eu só falei uma vez. Sete vezes inocente. Uma xerife e zero assassino. Beleza. Eu vou subir para cá. É você. Menino. Menino. Lizzy. Lizzy. Não. 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 Não, não, não. Não, não. Ah! Não, não. Eu estava com a arma do xerife. Ai. Susto Cadê? Cadê o xerife? Pegou Tomara que a gente Encontre Matou Um destraiozinho Pegou Pegou a ruiva Não, não É a menina de vermelha? Acho que foi morto É É de vermelha Vai menininha Nossa Aê Ganhou outra vez Foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixa um like, se inscreva no canal E comenta esse vídeo com as outras pessoas E foi esse vídeo, galera Até mais Tchau